Olá, meus amores, vamos a mais um vídeo de vlog de supermercado. Gente, eu vim nesse supermercado aqui fazer umas compras e vamos comparar os preços, se houver aumento. Vamos começar aqui pelos bombons de chocolate. Vou procurar só produtos em oferta, tá bom? Então tudo que eu pegar no supermercado com a tarja preta é oferta. Então eu vou pegar essa barra de chocolate aqui, tem de vários preços. Tá em oferta da Lacta, mas eu vou preferir pegar uma outra marca que também tá em oferta, esse aqui ó, da Garoto. Esse aqui é muito gostoso, vou pegar uma barra de confeito colorido, uma de chocolate ao leite e uma de amendoim. Vou pegar três barras de chocolate. Esses da Arco não estão em oferta, então não vou levar. Vou levar só o que tem a tarja preta no preço. Agora eu vou pegar os biscoitos, tem a bolacha de maisena, bolacha de leite, que chamam, né? Vou pegar um pacote de bolacha Maria, que também tá em oferta. Tem esse wafer que tá em oferta também. Vou pegar um pacote desse wafer. É muito boa essa marca de biscoito, vou levar uma de chocolate branco. Biscoito recheado também, muito bom. Biscoito recheado também, muito bom. Que é muito bom também, com recheio de goiaba, eu vou levar uma. Essas bolachas recheadas de 1,19 também vou levar. De brigadeiro, que é muito gostoso. Agora vamos aos macarrões instantâneos. Esse aqui tá em oferta, sabor carne. Vou levar. Agora vamos aos macarrões instantâneos. Leite em oferta na porta. Muito boa essa marca, vou levar todos os pacotes. Temos as caixinhas de leite moça. Leite começado de várias marcas. Vou levar duas dessa marca, que eu gosto muito. Duas dessa, que é muito boa também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora vou pebrar o leite de caixinha. A gente vai pegar o creme de leite. O leite de caixinha está bem barato. Vamos levar umas 10 caixas. Depois vou colocar o leite de caixinha. 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 E aqui eu já estou no sabão em pó, gente. Olha quanto sabão em pó em preços e bem em ponta. Vou levar uma caixa desse que está em oferta. Está R$ 3,82. Aqui eu já estou na parte de amaciante. Não vou levar nada nessa seção de amaciante. Aqui a seção de confeito para doces. Tem uma variedade bem grande, mas no momento não vou pegar. Só estou dando uma olhada. Muito, muito bonitinha essa seção. Eu gosto de olhar esses preços. Tem alguns em oferta, outros não. Tem açúcar de várias cores. Vai enrolar docinho. Corante para colocar nos doces. Agora estou aqui na seção de iogurte. Vou levar esse iogurte com um pouco de fruta. Está muito bom. Está em oferta também. R$ 2,59. Vou levar de três sabores diferentes. Agora a goiabada também está em oferta. Está R$ 2,40. Vou levar dois potes. A parte de papel gênio também está em oferta. Vou levar dois pacotes. Agora toda a parte de feijão. A parte de café também. O café não está em oferta, mas eu vou precisar levar. Vou levar dois pacotes. Tem muitas qualidades, mas eu vou levar essa que eu gosto. Aqui o açúcar também não está em oferta, mas eu vou pegar dois quilos de açúcar. Agora eu vou pegar o arroz. Esse é o que está mais em conta. Está R$ 4,88. Vou levar. Tem feijão de todas as cores. Vou levar uma farinha de milho. Está em oferta também. R$ 1,59. Agora eu estou aqui na parte de carne. Eu vou comprar a carne moída. Está em oferta também. Está de R$ 26,00. Vou comprar um pouco de carne moída. A carne está muito cara, gente. Muito cara mesmo. Muito complicado a gente comprar carne. A gente já é no supermercado. A moça está servindo meio quilo de carne moída. Agora eu estou na parte de frios. Mortadela, presunto. Vou pegar esse pacote de bolacha para fazer um pavê. Aqui é o preço do chocolate. Aqui eu já estou nos congelados. Um pedaço de frango, de porco. Tudo congelado. Vou pegar um pacote de filé de peito de frango. Aqui é o bolo. Parte de bolo. Muito bonito. Muito gostoso. Vou levar um bolo também. Tem de todos os preços. Tem de R$ 8,90. Tem de R$ 10,00. Tem de todos os sabores. Cenoura, chocolate. De coco. Laranja. De todos os preços. De todos os sabores. Tem esses bolos confeitados de aniversário. Para você que quer um bolo bonito de aniversário. Tem de vários preços. Aqui tem outros bolos. Vou levar um bolo de maracujá. Muito gostoso. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, agora eu vou pra casa, meus amores, vou mostrar tudinho que eu comprei, tá bom? Vamos lá? Tchau. Biscoitos recheados, chocolate, comprei três desses da Garoto, bolacha salgada, aí tem também o macarrão. Na parte de frios, manteiga, margarina, queijo, dois iogurte, massa pra pastel, mussarela, dois pacotes de queijo prato. Na parte de carne, dois peitos de frango, picadinho e esse pedaço de carne paulista aqui. Na parte de limpeza, dois detergentes, tinta de cabelo, papel higiênico, absorvente, sabão em pó, sabonete, detergente pra colocar no vaso. E é isso, gente. Essas compras todas, o valor deu aqui, ó. Deixa eu botar bem pertinho. 341,75. Foi um valor bem alto. E tem bem pouca coisa aqui. Mas, são os preços, né? Isso que eu peguei só coisas em oferta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o like. Compartilha. Até o próximo vídeo, meus amores. Amo vocês.